Estou aqui com o Edu Falaski do Almar e a gente vai saber as novidades da banda, atualizar a galera aí do que está rolando com o Almar. E aí Edu, tudo bem? Tudo bem. E aí pessoal, tudo bem? Faz um ano que vocês lançaram o último álbum, queria que você falasse um pouquinho como foi a repercussão dele, como que vocês ainda continuam trabalhando em turnês de divulgação, como que está atualizar a galera em relação ao último álbum. Então, a gente lançou em setembro do ano passado e foi um álbum diferenciado porque a gente meio que chutou o balde, saiu totalmente do metal melódico que a gente ainda fez no Fragile Equality, mas a gente resolveu fazer aquilo porque a gente estava afim de fazer aquilo naquele momento e deu muito certo. A repercussão foi bem legal, foi o disco que mais vendeu de todos os três e a gente chegou a ganhar na própria Road Crew mesmo, como melhor banda e melhor disco, então a gente fica bem feliz de ter rolado esse prêmio e de ver que na verdade isso é um voto popular. Então, a gente percebeu que o disco agradou e fizemos alguns shows, não tantos quanto eu gostaria de fazer, mas a gente optou por fazer poucos shows, mas fazer só os mais legais mesmo, para não ficar entrando em roubada e tal. E aí a gente já está terminando praticamente a divulgação desse disco. A gente foi para o Japão no ano passado, foi para o Japão, foi para a Europa também fazer divulgação. Eu, o Barbosa e o Felipe, que era do Almar na época, a gente fez vários acústicos para os fãs lá no Japão e na Europa também. E aí a gente voltou, ficamos aqui no Brasil divulgando e agora, um ano depois, a gente já está fazendo um disco novo, até porque é meio que necessário, porque a gente mudou de formação, né? A gente tem um guitarrista novo, que é o Gustavo de Pádua, e um baixista que é o Rafael Daffras. Então, a gente tem que ter o material dessa galera para poder mostrar para o pessoal. Então, a gente já está compondo e já pensando no próximo disco para o ano que vem. Bacana. E você falou que mudaram um pouquinho o direcionamento do som da banda e vendeu mais também. Para o próximo álbum, vocês vão continuar na mesma linha, vão mudar um pouco? Como que está indo? Então, eu sempre tive, por característica, não tentar me repetir, assim, né? Mesmo no Angra também, coincidiu, eles têm esse pensamento também, né? Quando eu estava com eles e cada disco era uma história. No Almar deve seguir um pouco isso também. Apesar de que com o Motion, né? Que foi esse último disco, a gente meio que se achou como banda, né? A linguagem da banda é meio que aquela, né? Misturar guitarras mais pesadas, sem muitos recursos que existem no metal melódico e tal, mas guitarras mais graves, pesadas e misturando com harmonias bonitas, coisas de orquestra e tal. Então, fazendo um contraponto de partes muito pesadas com partes mais melodiosas, né? Então, esse contraponto é o que mostrou bem a característica da banda, né? E a gente deve seguir nesse próximo álbum nessa linha, mas eu vou colocar mais umas novidades, né? Eu já tenho feito algumas músicas e tal, e... Umas tem mais na praia do Motion, outras tem uma mistura, né? Do Frederick Wallet com o Motion e tal, e do primeiro disco, que é o álbum que chamava Almar mesmo. E coisas novas, então eu tô buscando fazer coisas diferentes, né? Eu sempre gosto de fazer coisas diferentes e pensar pra frente, né? Tem muitos elementos modernos, né? Nas músicas, então... Esse é o caminho pro próximo disco. Bacana, né? Previsão ainda? Pro início do próximo ano? Eu acho que... Bom, agora a gente tá entrando... Até o final do ano a gente deve gravar, né? A gente tá pensando no DVD, né? Já tô em negociação, como eu já falei, em vários lugares sobre esse DVD, que a gente queria fazer dessa turnê do Motion, mas não é tão simples achar uma locação com preço legal e tal, então... Mas a gente vai fazer, e espero que a gente consiga fazer em breve, pra lançar até o comecinho do ano que vem, e aí o próximo disco deve sair na sequência, até, sei lá, meio do ano que vem, tá saindo esse próximo disco aí. Bacana, então. Deixa o recado aí pro pessoal, onde eles encontram mais informações do Almar, os caminhos, pra eles ouvirem material de você. Bom, a princípio, almar.com.br, que é o nosso site principal, né? O nosso site oficial. Lá tem tudo, né? Tem links pra todos os outros sites. Facebook, Twitter, fã-clube, etc. E informações da venda dos CDs, merchandise e tal. Então, lá tem tudo. As datas, os shows, então é isso. E eu queria agradecer a vocês, mais uma vez. Tá sempre junto aí, né? Valeu, e anuncie o clipe aí do Almar pra gente conferir agora no Stay Heavy. Bom, então vamos ver se eu posso escolher o clipe. Tá, então assistam aí Trace of Trade. Valeu, galera. Valeu e Stay Heavy.